Meu nome é Andressa Moraes, eu sou uma mulher preta na diáspora africana, especificamente em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sou cria da zona norte, zona leste aqui do Rio Grande do Sul, filha, irmã, sobrinha, dinda, amiga, enfim, muitas coisas. E também sou psicóloga. E acho sempre importante resgatar essa memória ancestral, essa memória de que o que me faz ser Andressa, né? Porque sozinha eu não estaria aqui. Então, eu gosto muito de falar disso. Eu sou formada, então, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou uma estudante cotista, né? E pra mim sempre foi, na verdade, nunca foi algo que saiu das minhas vistas e das possibilidades que eu tinha, não retornar pra minha comunidade o meu trabalho, né? Essa comunidade que me faz estar na universidade, que me faz permanecer na universidade, que levanta o canudo comigo. Então, nada faz mais sentido do que retornar o meu trabalho pra essa comunidade. Então, hoje eu atuo com cerca de 250 jovens, no Centro da Juventude do Bem Berta, um trabalho psicossocial, né? Muito voltado pra esse entendimento de como é ser uma pessoa preta no mundo, né? 80% dos jovens que eu atendo aqui são negros. E a gente tá falando de Porto Alegre, né? De uma cidade onde, percentualmente, não tem tantos jovens, tantas pessoas negras, assim. Mas, quando a gente volta pras periferias, é esse público que tá lá, né? Em sua maioria. Assim como tá encarcerado, como tá nas várias outras estatísticas também de morte, né? Tem um teórico, né, africano, localizado nos Estados Unidos, que é o Wade Nobles, que ele vai falar que o psicólogo preto, o profissional de psicologia preta, ele é um potencial curador, né? Dentro dessa perspectiva de cuidado em saúde, de terreiro, né? De saúde mental, dentro de uma perspectiva africana, de matriz africana, né? O que que seria esse curandeiro, né? É essa pessoa que cuida do espírito. O meu trabalho com psicologia preta, ele não tá focado na representatividade, né? Porque psicólogas negras, psicólogos negros, existem diversos no Brasil todo. E eu não represento ninguém mais do que eu mesma aqui, né? Nesse lugar. Então, ele tá muito focado numa descoberta de si, em acender o sol que existe dentro de cada sujeito, né? Na sua existência coletiva. E buscar uma autonomia dessa narrativa, assim, desse existir aqui. E aí, muito nisso, assim, não é uma psicologia antirracista. Porque quando eu tô falando de uma psicologia antirracista, eu tô afirmando que eu existo só a partir do racismo, né? E a psicologia preta, ela tá partindo de outra perspectiva, de uma perspectiva de vida mesmo, e de potencialidade de vida. Então, o meu trabalho é muito poder auxiliar as pessoas pretas, né? Os jovens, negros, no mundo, a se perceber enquanto sujeito que determina a sua narrativa e a sua história. A história preta do Rio Grande do Sul, ela é uma história muito, é, de muito sofrimento, de muito, enfim, como em todo o país, né? Não acho que também aqui a gente sofra mais do que em outros lugares. Não é sobre isso. Porque racismo é racismo, é violência. E a violência, ela tá em todo o território, assim. Mas, é, quando a gente tá falando que não existem pessoas pretas aqui, a gente tá falando também, apagando a história desses que vieram antes da minha existência, sabe? E isso não é justo, não é, não é, não é preto, não é africano, não é ancestral, né? Porque a minha ancestralidade, ela não tá só na minha avó e no meu bisavô, né? Ela tá além, além, inclusive, desses 500 anos de escravização e de tráfico forçado pra cá, assim. Então, existem muitas pessoas pretas aqui, fazendo coisas muito legais. São pessoas muito potentes, que inclusive são referências nacionais. Porque a gente tá aqui, mas a gente tá em conexão com pessoas de vários lugares do Brasil. Justamente por conta da nossa organização política, sobretudo, pra esse olhar pro povo preto, como um olhar de cuidado, de carinho e de potencialidade. A gente não tá aqui, é, só numa perspectiva de denúncia, né, do racismo. A gente tá aqui, justamente, pensando possibilidades de viver, mesmo dentro dessa maafa, mesmo dentro de todo esse contexto histórico, social, que tá colocado, né, que o governo coloca pra nós. E a gente faz isso de diversas formas, construindo a autonomia preta, construindo o Elipa, que foi um encontro literário nas periferias, que trouxe gente de todo o Brasil, pessoas daqui, e foi totalmente autônomo, juntando dinheiro, vendendo rifa, vendendo bóton, sabe? Então, isso é muito potente, assim, desse território. Eu boto muita fé nas pessoas pretas daqui. E a gente só precisa apostar nessa potencialidade de cada um, né, pra poder colocar na prática, assim, toda essa dinâmica de vida preta no Brasil, no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre. Enfim.